A torcida do Flamengo fez uma festa linda para receber o time que lutava para conquistar o hexa-campeonato brasileiro. Uma vitória sobre o Grêmio garantia a taça para o rubro-negro. Apesar de todo o clima de otimismo, quem começou bem a partida foi o adversário, que assustou o Bruno neste chute de Túlio. O tricolor gaúcho deu um banho de água fria na torcida do Mengão aos 21 minutos de jogo. Na cobrança do escanteio, Robertson escorou no canto esquerdo para abrir o placar. 1 a 0 o Grêmio. Mais sete minutos depois, o zagueiro David tratou de colocar lenha no caldeirão do Flamengo e reacender o fogo rubro-negro. 1 a 1. Com o gol, o Mengão cresceu na partida e no fim do primeiro tempo, Adriano quase marcou nesta cobrança de falta. Na segunda etapa, o Flamengo fez valer o mando de campo e o favoritismo. Logo aos três minutos, o Imperador cabeceou perto da trave de Marcelo Grohe. Prenúncio do que aconteceria aos 25 minutos. Em mais um escanteio cobrado por Petkovic, Ronaldo Angelim mandou no fundo do gol do Grêmio. 2 a 1, Mengão. Aí foi só tocar a bola e esperar o apito final para soltar o grito de hexacampeão brasileiro. Festa da torcida rubro-negra no maior do mundo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.